Estamos hoje a testemunhar o início dos exames, principalmente das sextas classes. E a nível do nosso distrito temos 138 centros de exames e que estão sendo examinados agora cerca de 8.111 alunos. E, concretamente, aqui onde nós estamos, na Escola Centro Educacional de Churreiro, o Fulcamento de Missão, estamos num centro de exames e aqui neste centro temos cerca de 175 alunos que foram submetidos aos exames e verificados as salas de aulas, as condições estão todas criadas, os alunos já estão na sala de aula e estão em boas condições, prontos para poder realizar os exames. Os exames já foram abertos, já é assim que estamos a falar e já começaram a fazer os exames, principalmente na disciplina de português. Agora, neste número de total de 8.111, quantos foram as mulheres? Temos cerca de, nas mulheres, temos cerca de 4.078. Deste número de 8.111, temos 4.078 que são mulheres que estão sendo submetidas aos exames a nível do nosso distrito. E, e...